Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Alô harmonia! Alô bateria! A minha alegria atravessou a lagoa e ancorou na cidade de Itapes! O melhor carnaval de rua do Brasil está começando a partir desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2016 E nas próximas quatro noites, na cidade de Itapes, quatro escolas de samba e um bloco carnavalesco Desfilarão na Passarela do Samba, aqui na Avenida Cis Brasil E durante essas quatro noites de carnaval, a Lagoa TV estará no meio desta festa popular Para levar aos nossos web-espectadores Tudo o que acontece na Avenida, através das imagens e a palavra do folião e do público em geral É carnaval, minha doce ilusão Vamos embora, Luciano! Transcrição e Legendas Pedro Negri